Oi gente, tudo bem? Hoje a gente decidiu sentar aqui e abrir com vocês algumas coisinhas que estavam lá na caixa postal, que eu escolhi e também uma caixa com presentes pra decorar nossa casa nova. Aqui eu também escolhi algumas coisas pra casa nova, então a maior parte das coisas é pra casa nova. Tô muito animada e decidi compartilhar com vocês. Vou mostrar o que eu escolhi da Newchic. Newchic é uma loja com coisinha, um site que vem da China, eu não fui taxada em nada e eu também não precisei pagar aquela taxa dos 15 reais, sabe? Eu não precisei pagar, então valeu a pena essas compras. Eu escolhi duas coisas pra mim, eu acho que o resto é tudo pra casa, não lembro. Mas eu escolhi essa carteira porque a minha carteira é gigantesca e eu nunca uso, porque as minhas bolsas geralmente são bolsas pequenas. Então eu nunca lavo carteira porque a carteira ocupa metade da bolsa. Então eu tava louca pra uma carteira pequenininha, eu escolhi essa daqui. Ela é esse rosa que eu sou apaixonada, né? E ela é assim, ó. Aqui tem pra cartões que eu não tenho, aqui uma foto e aqui money. Também não tem. É, money também não tem que nós faz em obra. Daí aqui dá pra colocar também identidade, porque a identidade é um pouquinho maior, né? E daí o que eu mais gostei dela, aqui é pra fechar assim com botão e aqui é um zíper, ó, pra moedinhas. Eu amo. Eu acho que com certeza isso aqui é o que eu mais vou usar, né, gente? Que a gente só tem moeda mesmo. Mas eu gostei. E olha só, é uma raposa envergonhada. Daí quando ela tá sem vergonha, ela desce o rabo. Quando ela tá envergonhada, ela sobe o rabo. Nada a ver, irmão. Bom, aqui nesse pacote, eu escolhi uma escova de dente elétrica pra eu e o Xande testar. Vem ela e vem quatro hastes de cima, tá vendo? E ela é elétrica, funciona a pilha, é só colocar a pilha e apertar aqui, ligado ou desligado. Aqui, eu acho que essa aqui vai dispensar palavras. Olha isso. Dispensa palavras ou não? Eu preciso explicar alguma coisa pra vocês disso daqui? Ela veio numa caixinha de papelão, não quebrou, eu tava com muito medo de quebrar. Mas assim, ela foi tão baratinha, se eu não me engano, foi um ou dois dólares. Tem uma parte lá do site que é 99 cents. Então, um dólar. E daí tava lá. É maravilhosa, é de cactos. E não tinha mais uma, senão eu pegaria uma pro Xande também. Mas é pra eu tomar o meu cafezinho da manhã, né? É que tudo eu gosto de ter dois, gente. Eu tenho um sério problema com quantidade. Tudo aqui em casa eu gosto de ter dois. Não coloca aí, né? Não coloca, né? Joga pra lá. Para a casa, eu escolhi esse cestinho. Eu vi que a parte do Vida 1 tem, então eu fui influenciada por ela. E é um cestinho assim, ó. Pra você colocar ou planta, ou colocar coisas pra decorar, olha. Eu achei tão bonitinho. Tem vários tamanhos. Mas eu escolhi esse menorzinho aqui, porque a intenção é colocar a planta. E eu vou usar no nosso banheiro. Que é a cara do nosso banheiro esse daqui. E a gente quer uma plantinha pra colocar lá no banheiro. Se você tem dicas de planta que dá pra ir no banheiro, escreva aqui nos comentários. Daí vai lá pra casa não. Só mais. Ah, e temos aqui o último colher. Que é de inox. Eu não imaginaria nem que viria a colher. Olha, esse foi bem embalado, ó. Com... Como é o nome disso? Isopor. Ai, vocês não tem noção. Olha isso. Gente... Ai, meu Deus. Só vem café da manhã na casa nova. Por favor, pra Grace. Só vem. Gente... Eu vou estar um nojo. Gente, eu vou estar um nojo. Gente... Eu vou estar um nojo. Olha isso. Olha a cabeça dele. Ai, que bonitinho. E é um canecão, hein. E não quebrou. Vou ir no isopor certinho. Foi um pouquinho mais caro. Não foi R$0,99. Tinha rosa, tinha azul, tinha verde. Eu amei. Eu amei pra tomar meu cafezinho. Pra tomar chá também. Ai, que fofura, gente. Amei. Acho que foi meu favorito. É uma sucareira, tu sabe, né? Não é a sucareira. É de café mesmo. Pra tomar. Pra que essa tampa, então? Ah, pra fazer chá. É, pra chá. Bom, e por último, o Daniel Chica é esse pacote aqui. Que, já quero te falar. Esse pacote aqui, eu comprei errado. Mas eu falei pra loja, eles foram super atenciosos. E eles me deram um novo valor. Que é uma bolsa. Que era pra eu comprar preta. E eu cliquei na cor errada. Nossa, é bem do jeito que eu queria. Era bem assim que eu queria, só que preta. Gente, lá dentro tem um monte de lugar. Um monte de espaço, ó. Olha aqui. Nossa, tem um monte de espaço. Um monte de coisa. Eu adoro esse negocinho pra colocar caneta, assim. Pra ele não ficar perdido. Tem uma alça, se você quiser fazer ela lateral. Muito espaço. E a qualidade é bem boa mesmo. Só que pena é a cor. Que eu que escolhi a cor errada. Mas vai virar a preta. E essa aqui eu vou ver se a minha mãe ou se a minha sogra não querem. Gente, essa caixinha aqui é da Decor House Store. Eu vou deixar o nome aqui. Ela é de uma amiga aqui do canal. A Raquel. Um beijo enorme pra você, Raquel. A Raquel é uma microempreendedora, como eu. E ela começou uma lojinha lá no Instagram com itens de decoração pra casa. Tudo com preço muito bom. E ela falou que queria enviar um presente pra nossa casa. E eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de divulgar. Por ser ela. Por ser amiga aqui do canal. E principalmente por ser uma mulher microempreendedora. Eu acho isso incrível. Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso. E daí eu quero deixar aqui pra você. Vai lá seguir. E às vezes, se ela posta alguma coisa que você gosta. Que você tem interesse. Já vai lá e já segue ela. Pra você ficar por dentro. E também a gente poder ajudar umas às outras, né? Fazendo suspensão pro Xande. Era pra eu ter uma câmera filmando o rosto dele, né? Sabe o que que é isso? Gente, é aquelas placas com letreiro. Cara, isso aqui vai ficar... Sabe o que que é? Tu sonhar com isso daqui? Eu sonhei em colocar ela na nossa sala. Numa prateleira que vai ficar lá em cima. Em cima da TV. Com alguns livros. E eu vou colocar a senha do nosso Wi-Fi nela. Pra quando as visitas entrarem. E não ficar perguntando qual que é a senha, qual que é a senha. Já vai tá ali, sabe? É bem fácil. Jesus te ama. É. Devo colocar assim. Depois de conversar. Wi-Fi. Jesus te ama. Que essa é a nossa senha. Se você é nosso vizinho, você já sabe. A nossa senha é Jesus te ama. Porque a gente é um casal que evangeliza, né gente? A gente gosta de evangelizar. Amei. E é quadro decorativo. Que legal. Só o pacote... Só o pacote Raquel do céu. Até combinou. Olha esse pacote. Só o pacote já me aquece o meu coração. Nem precisa mais nada. Guarda o pacote. Com certeza eu vou guardar o pacote. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Ai, é um quadro. Ai, que lindo. Vem, ó. E gente, eu tenho dois quadrinhos de suculenta que eu ganhei. De uma amiga aqui do canal também, a Lídia. E até hoje eu não usei. E eu tava pensando, eu vou colocar aqueles quadrinhos lá na lavanderia. E esse aqui vai ficar junto lá. Que lindo. Eu amei. Ai, um kit pra cozinha. E combina muito com a nossa cozinha. A nossa cozinha vai ser preto, branco. Que demais. É um porta... Panela, sabe? Pra você colocar assim em cima da coisa. Luva. Nossa, a nossa luva tá bem velha. A gente precisa mesmo. Cozinha, terapia. Ah, eu sei qual que é esse aqui. Nossa, olha a embalagem, gente. Que coisa mais fofa. Olha, que lindo. Ai, que lindo. E vem com um negocinho pra botar foto. Ai, quebrou. Ah, mas tem super bonder ali. Tem super bonder. E sim, tem pra foto ali. Olha que fofo. E como eu falei, a nossa cozinha vai ser preto. E eu tô precisando colocar naquela paredezinha do lado da porta mesmo de casa, sabe? Botar assim. Ó, ele em preto que fofo. Daí pro Xan chegar e ter o lugar onde colocar a chave. Pra não ficar em cima da geladeira. Não ficar em cima da mesa. Irritar a esposa. Andra. Meu querido. Olha só. Ai, eu amei. Home. Que lindo. Amei. Achei uma cartinha dela, gente. Ali na caixa tá escrito várias coisinhas fofas. Ela colocou assim, ó. Nós queremos de alguma forma, mesmo que pequeno, fazer parte dele, que é do nosso sonho da casa própria, com itens para decorar o seu lar. Espero que você lembre com carinho de uma amiga seguidora e admiradora ao olhar sua decoração. A lojinha começou online como uma forma de tornar um sonho real e contribuir financeiramente em casa. Ainda estamos no início, mas se for da vontade de Deus, tudo vai dar certo. O conceito da loja é buscar itens de decoração versáteis e com preço acessível. Selecionamos cada item com muito amor para inspirar os nossos clientes. Que fofa, Raquel. Muito fofa. Gente, espero que vocês também tenham gostado. Espero que vocês, assim como eu, consigam imaginar essas coisinhas lá na casa. Vocês vão ver a gente colocando tudo isso no lugar. E eu estou muito feliz, sou muito grata. Um beijo enorme. Deus abençoe. Eu vou deixar as peças, todas as peças, tanto da Nilchik quanto da Raquel, aqui no box de informações. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.